Olá meninos, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha dica de produto capilar Pra quem busca aquele tratamento de choque, realinhamento capilar Deixar o seu cabelo com mais brilho, tirar toda a porosidade Hoje eu venho compartilhar com vocês o produto profissional para reconstrução capilar Da Truss Annette Mask Com certeza vocês já perceberam que eu não tô retocando minhas luzes Tô deixando meu cabelão natural, o topo tá bem escuro, a ponta ainda tá clarinha Provavelmente eu vou pintar ele de mel, então puxar umas balaiagens um pouquinho clarinha Mas tentar uniformizar o tom dele Voltando pra resenha Como eu falei com vocês, é um produto de reconstrução capilar Um produto esse de uso profissional, que tem efeito super potencializado Indicado pros cabelos que tão precisando de uma regeneração, recuperação Vem num pote assim ó, bem compacto, vou mostrar aqui detalhes pra vocês Contém 450 gramas de produto, o nome Net Mask Truss Um pote bem compacto, tem uma quantidade bem significativa E tem usado há muito tempo E mesmo assim, olha esse produto onde tá Ainda está no topo, ele rende muito O cabelo vai precisar dele uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias Até porque é um tratamento, não requer que você use ele todos os dias como se fosse um condicionador Aqui diz que é um produto de reparação capilar inteligente Possui nanoregeneração que adere nas áreas mais porosas dos fios Hidrata, reconstrói e nutre todos os tipos de cabelo Então além de reconstruir, também nutre os fios E com isso dá mais brilho, mais vitalidade, o cabelo mais soltinho Segundo a marca, o efeito tail que favorece a distribuição do produto Ocorre ao espalhar uma pequena quantidade na palma das mãos Friccionando em um movimento de juntar e separar as mãos Esse procedimento é fundamental pra ativar a sua fórmula E deve ser feito antes da aplicação Eu vou mostrar pra vocês a aplicação a seguir Pra que vocês consigam entender mais ou menos sobre essas descrições que eu comentei com vocês Mas lembrando que é essencial que faça esse movimento Pra que assim a fórmula seja ativada e você consiga obter o resultado que o produto proporciona Então no geral esse produto promete uma reconstrução capilar Alinhamento dos fios, hidratação, nutrição É essencial para os cabelos danificados Ele restaura a elasticidade dos fios E pode ser usado em todos os fios, em todos os tipos de cabelo Porém ele é super específico para os cabelos mais agredidos Para os cabelos que estão precisando de mais de vida A textura desse creme é bem encorpada Você virando e o bichinho não cai O cheiro é muito agradável Eu só não consigo descrever pra vocês É um cheirinho assim que lembra alguma coisa cítrica Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação Todo o passo a passo de como eu faço, como eu aplico no cabelo E tem uma dica que eu sempre coloco em prática Eu acho que potencializa ainda mais o resultado Acho que comigo, nos meus fins, dá um resultado Então resolvi compartilhar aqui com vocês mais uma vez Então se bora lá, confira e espero que vocês gostem Bora começar o trato Primeiro passo é lavar o cabelo Escolhi o shampoo e a aluronic acid também da Truss Ele lava super bem o cabelo Deixa ele bem com a cutícula aberta E em seguida venho aplicando um pouco dessa máscara Net Mask E tô mostrando pra vocês aquele movimento de fricção Movimento teia Pra poder potencializar Quase que derramei o produto, como vocês viram E em seguida eu vou enluvando Mexa, mexa Eu vou deixando bem concentrado Porque assim o produto vai penetrar na cutícula E vai agir melhor Em seguida enrolá-lo em uma toalha úmida De preferência com água quente Mas se não tiver não tem problema Deixa agindo de 15 a 20 minutos Porque dessa forma vai potencializar ainda mais o processo Testem em casa e depois vocês me contem O fato a toalha ajuda bastante Esse processo só potencializa o resultado da atuação do produto Em seguida eu seco o cabelo normalmente Com o secador, a escova Eu vou passando a escova aos poucos A mão, da forma que você preferir Eu gosto de fazer esse processo Porque eu acho que sela ainda mais a cutícula E esse é o resultado O cabelo fica super espelhado Super alinhado Com aspecto de hidratado mesmo Saudável e bem soltinho Com toda certeza diante da minha experiência Que é um produto que de fato cumpre com o que promete Ele fica super brilhoso Bem soltinho Um aspecto bem saudável mesmo E penetra nos fios mais porosos Quem me põe aqui no canal sabe o tanto de tempo que eu tô usando esse produto Coisa que eu geralmente costumo fazer Porque eu acho que o meu cabelo tem que ter um tempo Pra poder entender aquele produto Pra eu poder visualizar o resultado E aí falar com mais propriedade pra vocês Então mediante a isso Vocês podem ficar tranquilos Porque tem muito tempo que eu tenho usado só essa máscara Tenho tratado meus fios só com esse produto E assim eu consigo falar pra vocês com mais propriedade Sobre o seu resultado e performance Eu recebi esse produto da marca Porém não é uma publicidade Eles não me obrigam a falar do produto Me enviam E se eu gostar consequentemente compartilho Assim como eu sempre faço com qualquer produto que eu recebo Com esse não foi diferente E eu dei uma pesquisada sobre o valor Que eu vi que ele tá custando o preço mais barato É R$143 É o valor barato? Não é o valor barato Principalmente com o mercado de hoje Que a gente tem uma infinidade de produtos Porém analisando com um certo olhar Assim técnico Digamos assim É um produto de uso profissional Essa característica de tratamento Reconstrução É um produto que rende muito Você não vai usar todos os dias Na das contas seu cabelo Tem aquele tratamento Resultado de cabelo feito em salão De fato Analisando por todos os pontos Por todo esse tempo que eu tô usando Eu acho que é o valor que vale a pena Você tem que ver o que você busca O que você precisa Ou se o seu cabelo tá ok Tá tratado Tá bem Você não precisa investir num produto desse É só você manter seus cuidados diários O cabelo eu senti uma diferença muito boa O cabelo tá mais firme Tá mais saudável Mas na minha opinião valeu o uso Valeu o teste Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Finalmente trouxe a resenha pra vocês Se você gostou desse vídeo Foi esclarecedor pra você Não se esqueça Clica aqui em gostei Pra você ver que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Um beijo Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho